E aí Nova York, dá uma olhada aqui demais, 25 de junho, Rodrigo Teaser, o brasileiro, vai ter um show especial, que ele é o cover oficial do Michael Jackson, e o show vai ter o coreógrafo, vai ter o bank vocal e também a guitarrista que fez parte da banda original do Michael Jackson, vai ser demais, a gente vai nesse show e eu vou deixar o link aqui, porque se você colocar o código JEM, você vai ganhar um desconto na Ticketmaster, olha onde o Paladium fica, ao lado da Times Square, então a gente vai se encontrar aqui no sábado, dia 25, para assistir o show do Rodrigo Teaser. E aí E aí E aí E aí João Fuad, esse é pra você, esse eu aprendi com você, vai Rodrigo A cheers for the success for the other ones, because our success is guaranteed E aí E aí E aí E aí E aí Ovel, você ama a Trump Tower? Não, eu não amo a Trump Tower. O melhor do mundo está comigo hoje. O melhor do mundo, o melhor do mundo. De gol! O melhor do mundo está aqui. O melhor do mundo está aqui.